Música 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 Vem geral caminhão pra cima Vem geral, vem geral Peraí, parceira da plateia, vai puxar o brito, hein? Vem geral, vai vir no banco Vem geral Vem geral, vai vir no banco 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 E se eu é escada, e se eu é escada Oh, 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 oh Tá fudido? Eu só sabia que nós ia arrumar E não sabia que eu te encontrar Mas lamento, se eu sabia que te achar Então eu fui preparado Tô com balas pra te matar Tá vindo? É de Roraima Te vai noidando no Pivete Hoje eu derrobo o seu lado, mano Eramente, aproveita essa lástima Que isso aqui vai ser o último capítulo e página Da sua vida Que eu sigo essa batida Na passagem pra sabão Hoje é sua dívida Só que esse filho vai te alterar e o teu Não me dá sabão Mas pode ser que eu sou um bruxilinário No nosso bote, você vai tomar ganha Hoje você abriu igual a banha na aldeia Porque o final de sua morte A vida hoje é piva Cada vídeo foi igual o Zinanotti Um porro 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 Você vai deixar E aí? O que virá? Quem te amarrou? Você vai deixar Deixa eu ouvir o que falou aqui Esse arrumado Junto da vinho Você vai amassado Você falou que pra cima Tu vida tá preparado E não tem assumido Que você que é decorado Sabe por que agora eu te mato Falou que eu sou de Roraima Você é babaca Roraima e Ceará Amassa a sua lata Você é furado Doente já eu sou furado Na caixa Entendeu? Por isso agora Vim te pisar Certeza que agora Você não é candidato Vai me ganhar na aldeia Olha esse bobagem A batalha Que cê não passa Nem na primeira fase Não tô e eu é um parão Pois sempre morre na praia Fechou 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 E vamos naquela votação de leve Né família Com vocês Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das imagens Da Vieno Jurados Tem Dois Um Pra cá A danção da plateia foi Da Vieno Da Vieno 1 a 0 E que foi Volta Vamos voltar com a vaga Lá em cima Zona Leste Cadê se eu vou pra cima Eu tô entendendo Ei Ei Eu tava aí em casa Tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Falei pra ela Que eu vou pra Itagueira Que é base Se o quê? Viver em gol Vô 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 Vai sair em Clara E sereste claro E sereste claro E sereste claro No go No go Nome Enscritahibaço na base Eu já amasso Com a minha gola Você é um fato O seu ataque agora é fácil Eu sou meji Porque o meu ponto forte Vai ter um ponto fraco Só que calma Que eu vou te bater Que na batalha agora Você nunca é introsa Esse não é o cara Que se vinte de Naruto Eu vou me tornar um Hokage Sem precisa fazer prova Por isso agora acertou com o pau Certo que agora você não tem vida Não quero ciência, matemática, filosofia A prova real eu aprendi trabalhando na vida Por isso agora você já amela No carro da Vino, você é da Gaela Fica com a disciplina da Vino Te ensina disciplina Eu aprendi, não é carta de uma fazenda E o povo eu já vou te amassar Por isso na batalha agora você bate na cabeça Não pode falar, agora vou te matar Você vai tomar 2x0, é a melhor Wim Charles Tchau 3, 2, 1 Eu não queria falar para o Tony Prefere Wim Charles Eu ia dizer que preferia outro MC Só que na batalha eu te mati Ia falar o que te roda, mas Wim Você vai perdendo, hoje tá perdendo Nessa batalha você não sabe o que tá fazendo Aí era vindo pra mim, você é um animal Se você é o Neji, você é o pai dando poçal Eu já passei, nas suas paradas Ele entra, me ligou a luz e me matada Aí meu mal no apoio é pela cultura Sem pano é o caralho, meu pivete não fecha com a ditadura Meu mic falha, mas isso aqui em momento algum nunca me atrapalha Tem só no Ceará e que mais porque é forte É o Nordeste dominando tudo lá do Norte Ei, como é que os caralhos Se alguém te bate nessa batalha por vira pai Eu não faço na primeira fase seu sequela Mas aqui é favela, mas são foda, eu tenho panela Fechou Aí rapaziada Como que vai? Pela galera que eu chego mal De lado, de três, dois, um Terceiro áudio Aí, vou dar um comunicado muito importante aqui, mano Uma moleque, pega a visão Falaram pra nós que não tá proibido Gritar batalha Não tá proibido gritar batalha De morou? Geral pode gritar a partir de agora Quem quer batalha boa grita o quê? E aí, vem com nós, o Norte Quem quer batalha boa grita o quê? E aí, DJ Vamos pra cima, vamos pra cima Mano, eu quero ver a vibe de vocês sem bondade É o final, é o final Vem, vem Vamos pra cima e no final Vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pra um homem que sorrir, o outro vai ter que chorar Vem, vai, vem, vem Pra um homem que sorrir, o outro vai ter que chorar Vem, vai, vem, vem Oh, 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 oh Quando eu andarei com ferramentos lá do ladrinho Se meu campo de naruto só quiser laranço forte Hoje eu vou chorar perante a sua morte A lágrima do rock foi o que torna ele mais forte E eu sempre me contorno, ou seja, eu me contorno Quando eu tô na batalha, meu mano, eu se transformo Hoje pode me chamar de pai Abro o oitavo portão e vai pra casa do carai Esse cara é muito fraco, o boca do inferno é putão Você falou que é rock lead, dizem o que é condução Ele é o rock lead, eu sou o cara que mata o cara Eu levo a mão na testa, só ódio no coração E o povo agora você vai apanhar Abro o oitavo portão, por isso você vem do inferno Abro oitavo portão, eu vou abrir o quinto Pra bater sem vencer, abro o quinto do inferno Só que eu sou o over crowd, o quinto do inferno Não se compara ao terceiro round Rode, roda, roda, roda É brincadeira sem caô Quero que se foda assim, cê não sabe o que é amor Me manda pro inferno, esse é o nocaute Por isso, porque ali, você é amassado Ceará e Roraima agora ser quebrado Com o calor do Nordeste, eu já tô acostumado Com o calor do Nordeste, só que eu não sou calor Eu sou a quente pra feste Hoje você morre, eu sou o pivete do rio Eu sou calor quente, mas coração sangue frio Você é sangue frio, meu sangue tá congelado Eu carrego o ice, por isso o sexo é rato Tá com o sangue frio, vai pra puta que pariu Que eu sou o zumbi zero, você sente caralho Que se foda meu pivete, você vai perder de novo Até porque na batalha, você é um papa ovo Eu te demonstro meu mano, que eu jogo o jogo O zumbi zero, eu sou isso O zumbi zero que você vai pegar é foco E três, dois, um e lá Na hora, ele falou que isso vai pegar foto Por isso na batalha, você não é bacana Aê, tá vindo de espanca O terceiro vai pegar foto Me sinto um tocho humana Fechou, fechou a família Vamos fazer muito barulho pra essa batalha E vamos na votação Que resposta, não é mesmo? Vamos que vamos então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens Davi Ero Certo Jurados em 3, 2, 1 Põe a passando pra próxima fase, família Vai sair muito barulho pro Davi Ero